E aí galera, mais um vídeo para o canal de Wagner Sorocaba, estamos juntos galera, aqui com o Rafael para cantar mais um lindo hino avulso para todos nós, aí para todos vocês. Rafael, tudo bem com você Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Oh Rafael, é um prazer mais uma vez você estar aqui no canal de Wagner Sorocaba, com essa alegria, cantando, alegrando muitos corações, com essa linda voz. Oh Rafael, você nasceu aqui em Jejuéter? Não, nasci em Sorocaba, mas fui criada há 19 anos aqui. É, aí galera, essa jovem que foi criada aqui nesse bairro tão maravilhoso, um bairro acolchegante, tranquilo, aqui que pertence à cidade de Iperó, Iperó fica próximo logo aqui. Galera, e nós vamos com o Rafael, e o Rafael, que hino que você vai cantar avulso agora? Vou cantar avulso alegria, para todos aqueles que estão desanimados. Aí galera, esta jovem vai cantar este lindo hino para todos vocês, vocês que estão desanimados, estão desempregados, essas pessoas que estão tristes, alegria, vai voltar agora. Vamos lá então, Rafael, solta a tua voz. Sim, eu senti a paz e a alegria, mas passou a tristeza agora inteira. Não, eu não posso viver com essa angústia, então eu vou cantar ela, vou dizer a alegria. Não, eu não posso viver com essa angústia, então eu vou cantar ela, 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 vou cantar ela. Não, eu não posso viver com essa angústia, então eu vou cantar ela, vou cantar ela, vou cantar ela, vou cantar ela. Não, eu não posso viver com essa angústia, então eu vou cantar ela, vou cantar ela, vou cantar ela. canar ela, não posso viver com essa angústia, então eu vou cantar ela, 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 vou cantar ela. Não deixe a tristeza imperar Volta a alegria Não deixe a tristeza imperar Não deixe a tristeza imperar Não deixe a tristeza imperar Não deixe a tristeza imperdível Não deixe a tristeza imperdível Obrigado.